Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Biscoito Renata Cracker, fermentação natural feito com a massa madre Fermento natural, 200 gramas, preço R$ 3,40 Tem como diferencial a fermentação natural, processo artesanal, a base de água e farinha alimentada pelo ar E bora para a degustação? Vamos abrir Ah, dá! Vou deixar até experimentar também Hum, o cheiro é maravilhoso Itadakimasu Deixa eu experimentar uma aqui, ó Toda furadinha Hum Hum Tem um sabor único É crocante, leve E o que é fermentação natural? É um processo lento Que melhora a textura da massa Deixando-a mais leve E facilitando a digestão E é mais saudável Eu super recomendo, hein? Aprovadíssimo! Descione-a menos Transcrição e Legendas Pedro Negri